O drama das aves que se perdem, elas são vítimas duas vezes. Além de sofrer o trauma de estar longe de casa, com medo, muitas vezes com frio intenso, com fome, com sede, correndo o risco de ser atacada por um predador como um gato, um cachorro, um gavião, ainda tem o predador homem. É nessa hora que se põe à prova a honestidade das pessoas. Quando encontrar um beijo, tente lembrar que existe uma família chorando por ela. Muitas vezes existe um idoso que já está há 10, 15, 20 anos com aquela ave. Existe uma criança que considerava aquela ave como uma irmã. Existe um pai e a mãe que levantavam todos os dias para fazer a comidinha dele, para trocar água, para brincar, para fazer carinho. Existe um laço de afeto, existe um laço de amor. Existe um laço de família. Não seja um destruidor de famílias para satisfazer as suas vontades ou suas necessidades. Se precisa, se quer ter uma ave, cumpre uma. Mas não se apropie do que não é seu. Respeite esse bicho. Respeite o coração dele. Respeite a pessoa dele. Respeite o coração dele. Respeite o coração dele. Obrigado.